O sistema de prestação fixa, SPF, também chamado de sistema Price e de sistema francês, consiste num sistema de pagamento da dívida no qual as prestações são iguais. Trata-se de uma série de T-pagamentos, uniformes, postecipados, que pode ser ilustrada graficamente como segue. Considere um empréstimo no valor de R$ 10 mil, que será pago em quatro prestações mensais, a taxa de 3% ao mês. O valor da prestação deste empréstimo é calculada por C é igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a T, menos 1, sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a T. P é igual a C vezes I, que multiplica 1 mais I elevado a T, sobre 1 mais I elevado a T, menos 1. P é igual a 10 mil vezes 0,03, que multiplica 1 mais 0,03 elevado a 4, sobre 1 mais 0,03 elevado a 4, menos 1. P é igual a 10 mil vezes 0,2690,43. P é igual a 2.690,43. Resposta. O valor da prestação é R$ 2.690,43, que é a soma dos juros com a amortização. Para a primeira prestação, o juro é J igual a 10 mil vezes 0,03, que é igual a 300. A amortização é a prestação menos o juro, ou seja, A é igual a P menos J. A é igual a 2.690,43 menos 300, que é igual a 2.390,43. O saldo devedor no início do primeiro período é a dívida inicial menos o que foi amortizado com a primeira prestação. Isto é, o saldo devedor no período 1 é igual a 10 mil menos 2.390,43, que é igual a 7.609,57. O juro embutido na segunda prestação é 3% sobre o saldo devedor, ou seja, J2 é igual a 7.609,57 vezes 0,03, que é igual a 228,29. A amortização da segunda prestação é A é igual a P menos J, A é igual a 2.690,43 menos 228,29, que é igual a 2.462,14. Seguindo esta linha de raciocínio, podemos obter o valor do juro da amortização e do saldo devedor para as demais prestações e construir uma tabela que no jargão financeiro chama-se planilha de pagamento. A rigor, o valor da amortização da última prestação deveria ser igual ao valor do saldo devedor do período anterior para que a dívida seja zerada. No entanto, por erros de arredondamentos, ocorreu uma diferença de 0,67 centavos. A planilha nos permite observar que neste sistema de amortização, os juros são decrescentes ao longo do período e a amortização é crescente. Isto se explica porque, sendo a prestação constante, a amortização é o resíduo da prestação após deduzidos os juros sobre o saldo devedor. Como o saldo devedor diminui à medida que se efetua os pagamentos, os juros calculados sobre eles serão menores e, consequentemente, os resíduos, as amortizações, serão maiores. Este gráfico ilustra esta questão. Como se pode notar, no sistema de amortização francês, os juros diminuem e as amortizações aumentam. O sistema de amortização constante, como o próprio nome indica, é aquele no qual o valor das amortizações contidas nas prestações é constante. Deste modo, o valor da amortização é calculado dividindo-se o capital emprestado pelo número de prestações. No caso do exemplo anterior, a amortização em cada prestação seria A é igual a 10 mil sobre 4, que é igual a 2.500. A planilha de pagamentos para o empréstimo de R$ 10 mil ao juro de 3% ao mês em quatro prestações mensais é a seguinte. O juro neste sistema também incide sobre o saldo devedor, que é calculado da mesma maneira que no sistema anterior. A prestação é a soma da amortização e juros e é decrescente, uma vez que o valor deste último diminui com o pagamento da dívida. Neste sistema, o tomador paga menos juros que no outro, porque sendo a amortização constante, ele abate mais rapidamente a sua dívida. Em compensação, as prestações iniciais são maiores. Em compensação, as prestações menos juros que no outro, porque se não fornece mais rapidamente a sua dívida.